Oi meninas, tudo bem com vocês? Gente, quanto tempo faz que eu não apareço aqui no YouTube? Eu pausei o canal, né? Faz um... acho que faz mais de um ano, não sei nem se tem alguém aí me assistindo. Eu sei que nós estamos passando por um momento agora, né? É tudo muito difícil, eu até pensei bem, falei assim, será que o momento ideal pra eu voltar? E é, essa quarentena fez eu ver muitas coisas, pensar muitas coisas, priorizar outras coisas também. Na época, quando eu pausei o canal, eu tava focando muito aqui no espaço, né? No estúdio, porque além de eu ser maquiadora, eu administro um espaço, né? Então eu atendo bastante noivinhas, madrinhas, formandas, lido com muitas situações, muita responsabilidade. E o canal eu tava um pouco sem foco, né? Eu tava falando bastante sobre pentear, sobre cabelo, sobre a minha transição capilar. E eu vi que eu não ia dar mais conta de levar o canal, porque eu precisava focar em outras coisas. E aí eu resolvi parar. Eu até anotei aqui uma lista de tudo que eu preciso falar pra vocês, gente. Esse vídeo, na verdade, é um vídeo de introdução. Nossa, gente, eu tô sério, muito enferrujada aqui de falar. Só falo nos stories, meu Deus, o YouTube é bem diferente. Eu disse pra mim mesma que se eu fosse voltar pro YouTube, seria com propósito, pra começar e dar continuidade. Então, eu me propus a toda semana fazer um vídeo. E o foco aqui do canal, vocês sabem que eu sempre postei coisas relacionadas ao universo da beleza. Maquiagem, penteado, cabelo, transição capilar, enfim. Vocês viram, meninas, como está o meu cabelo. Ó, já superei a transição e tem muita coisa pra gente conversar, eu sei. Mas o foco maior aqui do canal, eu quero que seja algo que eu gosto muito, que é transmitir a minha visão sobre o que eu acredito em relação à maquiagem. Que é a maquiagem embelezadora. O que é essa maquiagem, Fabi? É uma maquiagem que valoriza a beleza da mulher, de forma natural, sem excesso, sem exagero, sem transformar aquela pessoa. Então, aqui é um lugar pra você que é maquiador, que se identifica com o meu estilo, pra você que tá iniciando, ou pra você que não pretende trabalhar na área, mas você gosta do meu estilo, se identifica. Confesso, gente, que quando eu descobri que esse era o meu estilo de maquiagem, no começo eu me sentia um pouco um peixe fora d'água, porque eu via muitas maquiagens pesadas, muitos rebocos, vamos dizer assim, e eu me via sozinha. É que quando você tá, né, iniciando, você sempre tem um receio, você tem uma insegurança. Mas, enfim, eu me descobri, eu gosto desse estilo, já faz sete anos que eu trabalho na área, e eu quero com esse canal poder ajudar você também, com dicas de maquiagem, com tutoriais, com resenhas de produtos, mas também explicar o porquê das coisas. Eu tô num momento da minha carreira muito de reflexão, por exemplo, ah, vamos fazer um contorno. Por que vamos fazer um contorno naquele rosto? Vocês até podem reparar que o meu estilo mudou um pouco, o meu estilo em todo, assim, mudou até eu, assim, meu cabelo, meu jeito de vestir e tal, tudo, porque eu mudei por dentro. Então, Fabi, por que isso agora? É porque eu mudei e isso refletiu na minha arte, refletiu na minha maquiagem. Então, assim, padrões, gente, eu tô... Não é que eu quero quebrar todos os padrões, mas eu gosto de entender o porquê. Eu não gosto de pegar um rosto, uma mulher, e fazer aquela maquiagem nela igual a de todo mundo. E hoje eu tenho visto muitas coisas iguais, muitos contornos padronizados, eu faço aquele mesmo contorno no nariz dela, no nariz dela, no nariz dela. E eu não me identificava com isso, até eu ver que tá tudo bem eu não me identificar, que eu vou fazer o meu estilo e que tem público pra isso. Tem público que quer ser meu cliente com isso e tem pessoas que me seguem nas redes sociais porque se identifica com isso. Enfim, agora nós estamos passando, né, pra uma fase muito triste, muito difícil pra todos nós. O estúdio atualmente tá fechado, nesse momento eu tô gravando vídeo com vocês, tá fechado, não estou atendendo. Então, eu acredito que mesmo na crise a gente consegue tirar coisas boas, aprendizados, eu tenho estudado bastante, eu vi que era a oportunidade de eu voltar aqui pro canal. Por mais que o foco seja a maquiagem, eu vou falar sim sobre a transição. Se vocês quiserem, já deixe as perguntas de vocês aqui, sugestões de temas relacionados ao que eu falei. Eu espero muito que vocês gostem, espero muito poder agregar na vida de vocês. Como eu sempre falo, se eu tô aqui no YouTube é porque eu quero ajudar o máximo de pessoas possíveis. Esse é meu propósito, não é somente estar aqui, aparecer e ficar falando. Então, se é a primeira vez sua aqui no canal, se você se identificou comigo, não esqueça de se inscrever, se inscreve, deixa o seu like, todas vocês, deixa o seu like pra mim, pra vocês me ajudarem, porque aqui vai ter muitos conteúdos legais. Me seguem nas redes sociais, no Instagram. Gente, todo dia eu posto uma dica super bacana sobre maquiagem, sobre o mundo da beleza, enfim, empreendedorismo também relacionado à área da beleza. Fabiana Underline Padilha, vou deixar aqui abaixo pra vocês. E você que já me acompanhava antigamente, se você ainda tá aí, se ainda tem alguém me ouvindo, deixa seu nome aqui, deixa o comentário. Fabi, eu te sigo faz tempo, pra eu saber que você permaneceu e tá aqui e veio me assistir. Quero deixar uma palavra de incentivo pra esses dias, quero dizer pra vocês que não tá fácil, não tá fácil pra ninguém, não tá fácil pra mim, eu imagino que não seja fácil pra você, mas que tudo isso vai passar, tá? Isso vai passar, precisamos continuar fazendo a nossa parte e tendo fé, tá? E estamos juntas. Conte comigo e até o próximo vídeo. Um beijo!